Olá a todos, muito obrigado por vocês estarem assistindo o nosso vídeo. Eu sou o Tiago e eu sou a Vanessa. Nós somos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós estamos no quinto período da engenharia de petróleo e faltam três anos para a gente concluir a graduação. Ao longo desse tempo nós queremos desenvolver o nosso estudo e direcionar a nossa pesquisa para ajudar a desenvolver tecnologia para a indústria do petróleo. É isso aí Tiago. Por isso nós procuramos a Copa UFRJ e através do nosso professor orientador Teodoro Antônio Neto nós estamos conhecendo o Laboratório de Tecnologia Submarina, LTS. A filosofia de trabalho do Laboratório de Tecnologia Submarina usualmente inclui a realização de testes experimentais em escala reduzida ou real, acoplada com o desenvolvimento de modelos numéricos, computacionais e estudos teóricos para a reprodução do fenômeno físico. Em relação à responsabilidade ambiental, o nosso laboratório tem pesquisas voltadas para a criação de recifes artificiais. Tais recifes criados a partir de tubulações e equipamentos que não são mais utilizáveis na indústria onshore e offshore. São ambientes que servem de abrigo para a reprodução de vida marinha. Não é só o nosso laboratório que desenvolve esse tipo de tecnologia. Ao longo da nossa pesquisa, a gente descobriu que as maiores empresas de energia do mundo estão investindo pesado em desenvolvimento de tecnologia para trazer benefícios para o meio ambiente. Em relação à responsabilidade social, nós temos o exemplo da estatal brasileira, a Petrobras, que vem há anos investindo em cultura, esportes e lazer para o povo brasileiro. E a exemplo da Petrobras, outras empresas têm ido por esse caminho. A Radix, por exemplo, que tem incentivado a cultura e o esporte, além de investir em educação, principalmente no ensino superior. Em relação à responsabilidade social, a indústria de petróleo é muito importante, pois ajuda a movimentar a economia mundial. E assim gera empregos, muitos empregos. Isso, muitos empregos, pois é uma indústria multidisciplinar que absorve profissionais de diversas áreas. A Rádix, por exemplo, é uma indústria multidisciplinar que absorveu a cultura, é uma indústria multidisciplinar que absorveu a cultura. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. É isso aí. Muito obrigado para o professor Teodoro. E ao nosso querido amigo Trajano, que ajudou a gente a fazer o vídeo. E vamos curtir, gente. Vamos curtir aí no Facebook aqui. A gente quer viajar, quer ir para a OTC Houston. Valeu, Radix! A gente quer ver o vídeo. E aí